Mas eu começo com a Natália Mendonça, trazendo informação de que a Polícia Civil está investigando uma tentativa de feminicídio e um roubo, né, que aconteceram em dezembro do ano passado, num distrito da cidade de Formosa, no entorno do Distrito Federal. Natália, bom dia pra você. Quem é o principal suspeito desse crime lá em Formosa? Oi, Aloares, bom dia pra você. Vou começar contando primeiro, Aloares, como é que esse crime aconteceu. Dia 8 de dezembro de 2021, a vítima, que é uma mulher, estava pertinho de casa esperando por uma carona, quando foi abordada até então por quem seria um criminoso, pedindo o celular dela. Depois que ela passou o aparelho, esse homem disparou pelo menos cinco vezes na direção dessa mulher. E aí ela conseguiu identificar e disse pra polícia que se tratava de um ex-companheiro, ela já era ameaçada por esse homem. Os policiais militares do Distrito Federal conseguiram prender esse homem na cidade do Gama, lá no Distrito Federal. Na delegacia, os policiais descobriram, através de filmagens, que esse homem era policial penal e que estava dentro da casa dele no momento do crime. Por isso, ele acabou sendo solto, não foi preso em flagrante. Mas, de acordo com a própria polícia, a gente sabe disso, não existe crime perfeito. Os investigadores da Polícia Civil conseguiram descobrir a placa do veículo que foi utilizado pelo criminoso no dia do crime. Com essa informação, os policiais descobriram que esse automóvel era de uma locadora de veículos. Essa locadora disse pra polícia que um homem foi até lá, locou um carro vermelho por volta de uma hora da manhã no aeroporto de Brasília e passou pra outros dois comparsas. Entre eles, um ex-oficial das Forças Armadas pra que estes cometessem um crime na cidade de Formosa. O policial voltou pra casa, no Gama, no Distrito Federal, na tentativa de enganar os policiais. É o tal do álibi, né? Não, eu estava em casa no momento desse crime, mas ele teve participação, sim. Às 5h40 da manhã, no Distrito do Bezerra, que foi onde esse crime aconteceu, fica lá em Formosa. Os cúmplices cometeram esse crime e fugiram, então, pra cidade de Valparaíso. Sendo que esse ex-oficial foi quem efetuou os disparos de arma de fogo, por isso mesmo foi reconhecido pela vítima. É muito importante destacar que o policial penal tem uma obsessão por essa mulher, por essa vítima. Já descumpriu medidas protetivas por pelo menos 5 vezes, além de ter sido preso pela Polícia Federal do Distrito Federal em flagrante uma outra vez. Os três envolvidos nessa prática, nesse crime, foram presos preventivamente e estão na CPP da cidade de Formosa à disposição da Justiça. Eu repito, ele já descumpriu medidas protetivas por pelo menos 5 vezes e, de acordo com a polícia, o Loares tem essa obsessão por essa mulher. A chance de, se solto, voltar a praticar um crime, ela existe e é muito perigoso isso, né? Ou seja, Natália, pelo que ele planejou, seria um crime perfeito. Ou seja, ninguém ia descobrir, né? Só que, na verdade, ele não contava com os detalhes que a polícia pudesse montar o quebra-cabeça. Porque o que ele tentou fazer foi, tipo assim, criar mecanismos para que nunca fosse descoberto, né? Exatamente, é o tal. Porque a polícia, quando ela começa a fazer investigação, o Loares, sabe que o crime, por exemplo, aconteceu ali por volta de uma da manhã. E que tem um suspeito que seria esse ex-companheiro, de acordo com a vítima. Aí eles vão atrás desse cara e começam a perguntar, onde é que você estava uma hora da manhã, do dia tal? Você tem alguém que comprova que você estava em tal lugar? Ou alguma imagem que comprova que você estava em casa? Ele falou, não, eu tenho essa imagem. Só que ele arquitetou tudo para que, sabendo como é que funciona uma investigação, já que ele é do meio, para que comprovasse, através das filmagens, que ele estava em casa no momento desse crime. Mas a polícia descobriu que, na verdade, foi tudo uma trapaça, tudo armado, e que ele teve participação, sim, nessa tentativa, inclusive, de matar essa mulher. Meu Deus, ou seja, agora o policial penal e os demais ali estão na cadeia, né? Onde eles vigiavam de presa, agora estão sendo vigiados pelos colegas. E tomara que fique lá. Pelo que a Natália falou, essa mulher não tem sossego, né? Ele não cumpria medida protetiva, armou toda essa história, ou seja, se for colocada em liberdade, certamente agora ele volta e mata a mulher dele, infelizmente, né? Obrigado, Natália.